Muito bem, meus consagrados, vamos continuar aqui a narração do Democracia, o Deus que falhou, do Ropa. Sempre lembrando que eu tenho uma campanha no Apoia-se, que é o que possibilita eu estar continuando narrando aqui. A gente tá quase chegando a 400 realitos, isso aqui está quase se tornando um meio emprego pra mim. Se você puder ajudar, vai fazer diferença e eu vou poder me dedicar mais tempo pra narrar mais coisas pra você e pra liberdade. Link na descrição. Então vamos lá. Capítulo 6 Sobre o Socialismo e a Desestatização 1. A riqueza pode ser criada ou aumentada somente através de três maneiras. 1. Por meio da percepção de determinados bens naturais ofertados pela natureza, como bens escassos e da apropriação ativa desses bens, que alguém já o tinha feito, homesteading. 2. Por meio da produção de bens com o auxílio do trabalho e com o uso de tais recursos originalmente apropriados. 3. Por meio da aquisição de bens através de uma transferência voluntária e contratual com o apropriador original ou o produtor. 4. Os atos de apropriação original transformam algo que ninguém antes percebeu como escasso em um bem ativo que gera rendimentos. 5. Os atos de produção por sua própria natureza objetivam transformar um bem menos valioso em um bem mais valioso. 6. E toda troca, transação, contratual, implica o intercâmbio e o redirecionamento de bens específicos das mãos daqueles que valorizam menos as suas posses para as mãos daqueles que valorizam mais essas posses. 7. Portanto, tendo isso em mente, concluiu-se que o socialismo só pode conduzir ao empobrecimento. 8. Em primeiro lugar, sob o socialismo, a propriedade dos bens de produção é atribuída a um grupo de indivíduos independentemente das ações ou inações anteriores dos membros desse grupo em relação a esses bens. 9. Com efeito, a propriedade socialista favorece os não apropriadores, os não produtores e os não contratantes e coloca em desvantagem os apropriadores, os produtores e os contratantes. 10. Assim, haverá menos apropriação original de recursos naturais cuja escassez é percebida, haverá menos manutenção dos fatores de produção já existentes e haverá, por fim, menos contratação, pois todas essas atividades envolvem custos. 11. Sob o regime de propriedade coletiva, o custo de realizá-las é aumentado e o custo de não realizá-las diminuído. 12. Em segundo lugar, uma vez que, sob o socialismo, os meios de produção não podem ser vendidos, não existem preços de mercado para os fatores de produção. 13. Sem tais preços, a contabilidade de custos é impossível. 14. As receitas não podem ser comparadas com as despesas e é impossível verificar se o uso de um fator de produção para uma finalidade específica é economicamente viável ou conduz a um desperdício de recursos escassos em projetos com pouca ou nenhuma importância para os consumidores. 15. Em função de não lhe ser permitido receber ofertas de indivíduos particulares que possam perceber uma forma alternativa de utilizar um determinado meio de produção, o administrador socialista dos bens de capital não sabe quais são as oportunidades que ele está perdendo. 16. Em consequência disso, ocorrerá uma permanente má alocação dos fatores de produção. 17. Em terceiro lugar, mesmo pressuposta alguma alocação inicial, uma vez que os insumos e os recursos produzidos são propriedade coletiva, o incentivo de todos os produtores para aumentar a quantidade e ou a qualidade da sua produção individual é sistematicamente diminuído, e o incentivo para usar o capital de maneira a evitar a sua utilização excessiva ou a sua subutilização é reduzido. 18. Em vez disso, já que os lucros e os prejuízos advindos dos bens de capital e das vendas da empresa socialista são socializados ao invés de serem atribuídos a produtores individuais específicos, 19. A inclinação do ser humano à preguiça e à negligência é sistematicamente encorajada. 20. Portanto, haverá como resultado uma qualidade e ou uma quantidade inferior de bens e um permanente consumo de capital será inevitável. 21. Em quarto lugar, sob o regime da propriedade privada, a pessoa que possui um recurso pode determinar, de forma independente dos outros, o que fazer com ele. 22. Se tal indivíduo desejar aumentar a sua riqueza e ou o seu status social, ele somente poderá fazê-lo satisfazendo, da melhor maneira possível, as necessidades e os desejos mais urgentes dos consumidores voluntários, através do uso que faz da sua propriedade. 23. Com a propriedade coletiva dos fatores de produção, são necessários mecanismos de decisões coletivas. 24. Todas as decisões sobre o que, como e para quem produzir, sobre quanto pagar ou cobrar e sobre quem promover ou rebaixar são questões políticas. 25. Eventuais divergências devem ser resolvidas por meio da supremacia da vontade de uma pessoa sobre a vontade de outra pessoa. 26. E isso, invariavelmente, cria vencedores e perdedores. 27. Assim, caso se deseje subir a escada do regime socialista, é preciso recorrer a talentos políticos. 27. Não é a capacidade de empreender, de trabalhar e de satisfazer as necessidades e os desejos dos consumidores que garante o sucesso. 28. Ao invés disso, é por meio da persuasão, da demagogia e da intriga, bem como de promessas, de subornos e de ameaças que se alcançam ao topo. 29. É desnecessário dizer que essa politização da sociedade, implícita em qualquer sistema de propriedade coletiva, contribui ainda mais para o empobrecimento e a miséria. 29. A manifesta e visível derrocada do socialismo em todo o leste europeu, a partir do final da década de 1980, depois de cerca de 70 anos de experimentos sociais, 30. Fornece uma triste ilustração da validade da teoria econômica, o que a teoria há muito tempo previu esse resultado, mostrando-o como inevitável. 30. Tem agora a dizer sobre como a Europa Oriental pode erguer-se mais rapidamente das ruínas do socialismo? 31. Visto que a causa da sua miséria econômica, em última instância, é a propriedade coletiva dos fatores de produção, a solução e a chave para um futuro próspero estão na privatização. 31. Porém, como a propriedade socializada deve ser privatizada? 32. Uma observação moral elementar, mas fundamental, deve preceder a resposta a essa pergunta. 32. Já que o socialismo não pode surgir sem a expropriação de bens originalmente criados e transformados em propriedade por apropriadores, produtores e ou contratantes individuais, 32. Todas as propriedades socialistas, desde a sua origem, devem ser abolidas. 33. Nenhum governo, até mesmo um governo livremente eleito, pode ser considerado titular legítimo de qualquer propriedade socialista, 34. Pois o herdeiro de um criminoso, mesmo sendo inocente, não pode se tornar o proprietário legítimo de bens adquiridos ilegitimamente. 35. Graças à sua própria inocência, ele deve permanecer livre de repressão, punição, mas todos os seus ganhos herdados devem ser imediatamente devolvidos às vítimas originais, 36. E a sua reaquisição das propriedades socialistas deve ser realizada sem que elas sejam obrigadas a pagar qualquer coisa. 36. De fato, cobrar das vítimas um preço para a reaquisição daquilo que era originalmente delas é, em si mesmo, um crime que tiraria para sempre qualquer inocência que um governo já possa ter tido. 37. Mais especificamente, todos os títulos originais de propriedade devem ser imediatamente reconhecidos, independentemente de quem atualmente possuí-los. 38. Na medida em que as pretensões dos proprietários privados originais ou dos seus herdeiros colidir com as pretensões dos atuais usuários desses bens, 39. As primeiras devem se sobrepor às últimas, só se o usuário atual puder provar que a pretensão do proprietário original ou do seu herdeiro é ilegítima, 40. Isto é, que o direito de propriedade em questão fora inicialmente adquirido por meios coercitivos ou fraudulentos. 40. É que a pretensão do usuário deve prevalecer, devendo ele assim ser reconhecido como legítimo proprietário. 41. Em relação à possibilidade de a propriedade socialista não ser reivindicada dessa forma, as ideias sindicalistas devem ser colocadas em prática. 42. Isto é, a propriedade dos bens devem ser imediatamente transferidas para as pessoas que as usam, 43. As terras para os agricultores, as fábricas para os trabalhadores, as ruas para os trabalhadores de rua ou para os residentes, 43. As escolas para os professores, as burocracias para os burocratas e assim por diante. 44. Para desmembrar os enormes conglomerados da produção socialista, o princípio sindicalista deve ser aplicado naquelas unidades produtivas 45. Em que o trabalho de um determinado indivíduo é realmente executado, isto é, nos edifícios de escritórios, 45. Nas escolas, nas ruas, nas fábricas e nas fazendas. 46. Ao contrário do sindicalismo, mas sendo da maior importância, as cotas de propriedade assim adquiridas devem ser livremente transacionáveis, 47. O que permitirá a separação entre as funções dos capitalistas proprietários e dos empregados não proprietários, 47. E 2. A suave e contínua transferência de bens de indivíduos menos produtivos para indivíduos mais produtivos. Nessa estratégia de privatização, encontram-se dois problemas. 48. Em primeiro lugar, o que deve ser feito em caso de estruturas recém-erguidas, as quais, de acordo com o sistema proposto, seriam a propriedade produtiva dos seus atuais usuários, 49. Construídas em um terreno que deve ser devolvido a um outro proprietário original? 50. Embora pareça suficientemente simples conceder para cada produtor uma igual cota de propriedade, 50. Quantas cotas devem ser concedidas para o proprietário original do terreno? 51. As estruturas e as terras não podem ser fisicamente separadas. 52. Nos termos da teoria econômica, trata-se de fatores de produção absolutamente específicos e complementares, 52. Cuja contribuição relativa ao seu valor conjunto de produto não é possível de ser desassociada. 53. Nesse caso, não há outra alternativa senão a negociação. 53. Isso, ao contrário da impressão inicial de que tal situação poderá conduzir a conflitos permanentes e insolucionáveis, 54. Dificilmente deverá causar muitas dores de cabeça, 54. Pois, invariavelmente, há, envolvidos em qualquer disputa desse tipo, 55. Há apenas dois recursos estritamente divididos e limitados. 56. Ademais, é do interesse de ambas as partes alcançar um rápido e mutuamente benéfico. 57. E, se uma das partes possui uma posição negocial mais fraca, 58. Trata-se claramente do proprietário da terra, 58. Já que ele não pode vendê-la sem o consentimento dos donos das estruturas. 58. Ao passo que, estes podem desmantelar a estrutura sem precisarem da autorização do proprietário da terra. 59. Em segundo lugar, a estratégia sindicalista de privatização implica que os produtores das indústrias de uso intensivo de capital, 59. Máquinas, teriam uma relativa vantagem em comparação com os produtores das indústrias de uso intensivo de mão de obra. 59. O valor das cotas de propriedade recebidas pelos primeiros 60. Ultrapassaria o valor das cotas de propriedade atribuída aos últimos. 60. E, essa distribuição desigual de riqueza necessitaria de justificativa, 60. Ou, pelo menos, é o que parece. 61. Na verdade, tal justificativa encontra-se prontamente disponível. 62. Ao contrário das crenças progressistas, isto é, social-democráticas, 62. Amplamente difundidas, não há nada eticamente errado com a desigualdade. 63. Com efeito, o problema de privatizar propriedades anteriormente socializadas 63. É quase perfeitamente análogo ao problema de estabelecer propriedades privadas em um estado de natureza, 64. Isto é, em uma situação em que os recursos se encontram previamente sem dono. 64. Nessas condições, de acordo com a ideia loquiana essencial dos direitos naturais, 64. A qual coincide com o senso natural de justiça da maioria das pessoas, 64. A propriedade privada é estabelecida através de atos de apropriação original, 65. Por meio da mistura de trabalho com recursos naturais, 65. Ofertados pela natureza, antes que alguém tenha feito isso. 65. Na medida em que existem eventuais diferenças entre a qualidade dos recursos naturais, 65. Como é certamente o caso, o resultado gerado pela ética da apropriação original será a desigualdade, 66. Ao invés da igualdade, a abordagem da privatização sindicalista significa simplesmente a aplicação desse princípio da apropriação original 66. As circunstâncias ligeiramente modificadas. 66. Os fatores de produção socializados, estatizados, já se encontram apropriados originalmente por indivíduos particulares. 67. O seu direito de propriedade sobre determinados fatores de produção foi, até agora, apenas ignorado e desrespeitado, 67. E tudo o que ocorreria sob o sistema proposto é que essa injustificável situação seria finalmente corrigida. 68. Se tal retificação resulta em desigualdades, 69. Então isso não é mais injusto do que as desigualdades que surgem no âmbito de um regime de apropriação original e não adulterada. 69. Adicionalmente, a nossa proposta sindicalista é economicamente mais eficiente do que a única alternativa de privatização concebível e viável com os requisitos básicos da justiça, 70. Com o reconhecimento de que o governo não é legítimo proprietário da economia socializada, assim, a venda ou o leilão devem estar fora de qualquer cogitação. 69. Conforme a última alternativa, toda a população receberia cotas iguais de todos os bens do país não reivindicados por um proprietário original, que fora expropriado. 70. A parte da questionável qualidade moral dessa política, isso seria extremamente ineficiente, por uma simples razão. 70. Para que essas cotas nacionalmente distribuídas se transformem em títulos de propriedade transacionáveis, 70. Elas devem especificar a que determinado recurso se referem. 70. Portanto, para implementar essa proposta, seria necessário, em primeiro lugar, realizar um inventário completo de todos os bens do país, 70. Ou, pelo menos, um inventário de todas as unidades de produção distintamente separáveis. 71. Em segundo lugar, mesmo que tal inventário fosse finalmente concretizado, 72. Os proprietários, em grande número, consistiriam de indivíduos que não saberiam praticamente nada sobre os bens que possuiriam. 73. Em contraste, de acordo com o não igualitário sistema de privatização sindicalista, nenhum inventário é necessário. 73. Assim, a propriedade original passará a estar exclusivamente com indivíduos que, em larga medida, 73. Possuem, em razão do seu envolvimento produtivo com esses bens apropriados, melhor conhecimento para fazer uma primeira avaliação realista de tais bens. 74. Em conjunto com a privatização de todos os bens, de acordo com os princípios enunciados, o governo deve adotar uma constituição favorável à propriedade privada e declará-la como a imutável lei fundamental do país inteiro. 75. Essa constituição deve ser extremamente breve e estabelecer os seguintes princípios em termos o mais inequívocos possível. 76. Todo indivíduo, além de ser o único proprietário do seu próprio corpo, tem o direito de empregar a sua propriedade privada da maneira que ele desejar, 76. Desde que, com isso, ele não modifique coercivamente a integridade física do corpo ou da propriedade de outra pessoa. 76. Todas as trocas interpessoais e todas as trocas de títulos de propriedade entre proprietários privados devem ser voluntárias contratuais. 77. Esses direitos pessoais são absolutos. Qualquer infração pessoal sobre eles está legalmente sujeita a sofrer um processo engendrado pela vítima dessa infração ou pelo seu agente, 77. Estando suscetível à aplicação dos princípios da proporcionalidade da punição e da responsabilidade objetiva. 77. Então, como está implícito nessa constituição, todas as regulações das propriedades, todas as requisições de licenças, todas as restrições à importação e à exportação, 78. E todos os controles de salários e de preços devem ser imediatamente abolidos, introduzindo-se à liberdade total de contrato, de provisão, de comércio e de migração. 79. Subsequentemente, o governo, estando agora sem bens, deve declarar a sua própria existência como inconstitucional, na medida em que dependa da aquisição não contratual de propriedades, isto é, da tributação e abdicar do seu poder. 79. O resultado dessa abolição completa do socialismo e do estabelecimento de uma autêntica e pura sociedade de propriedade privada, uma anarquia de donos de propriedade privada, regida exclusivamente pela lei da propriedade privada, seria a mais rápida recuperação econômica da Europa Oriental. Desde o início, a população, de um modo geral, estaria surpreendentemente rica, pois, embora as economias do leste europeu estejam em frangalhos, os seus países não se encontram destruídos. Os valores das propriedades imóveis são altos, e apesar de todo o consumo de capital do passado, ainda existem grandes quantidades de bens de capital. Com a inexistência de atividade governamental e com toda a riqueza nacional nas mãos de particulares, os povos da Europa Oriental poderão, em breve, se tornar alvos de inveja entre os seus homólogos da Europa Ocidental. Além disso, ao libertar os fatores de produção do controle político e ao entregá-lo a indivíduos particulares, os quais estão autorizados a usá-los como bem entenderem, desde que não danifiquem fisicamente os recursos pertencentes a outros indivíduos, oferece-se o estímulo mais eficaz para a produção futura. Com o livre mercado irrestrito para os bens de capital, a contabilidade racional de custos torna-se possível. Com os lucros e os prejuízos individualizados e refletidos no balanço de vendas e de bens de capital do proprietário, maximiza-se o incentivo de todo produtor para aumentar a quantidade e ou a qualidade da sua produção e para evitar qualquer utilização excessiva ou subutilização do seu capital. Em especial, a disposição constitucional de que somente a integridade física das propriedades, e não os valores das propriedades, será protegida, garante que todos os proprietários realizarão os maiores esforços produtivos para promover mudanças favoráveis nos valores das suas propriedades e para impedir e combater qualquer mudança desfavorável. Isso, por exemplo, pode ser causado por ações de estranhos contra as suas propriedades. Especificamente, a abolição de todos os controles de preços eliminaria quase instantaneamente todos os desabastecimentos atuais e a produção começaria a aumentar imediatamente, tanto em termos quantitativos quanto em termos qualitativos. O desemprego temporariamente aumentaria de forma drástica, contudo, com as taxas de salários flexíveis, sem negociação coletiva e sem seguro desemprego, ele rapidamente desapareceria. Inicialmente, as taxas médias de salários permaneceriam substancialmente abaixo das taxas ocidentais, mas isso também mudaria em breve. Atraídos por salários comparativamente mais baixos, em função do fato de que europeus orientais previsivelmente revelariam uma grande necessidade de descontar os seus bens de capital recém-adquiridos para financiar o seu consumo corrente, e, acima de tudo, em função do fato de que a Europa Oriental seria um paraíso de livre comércio e de ausência de tributação, inúmeros investidores e enormes quantidades de capital começariam a fluir para essa região imediatamente. A produção de segurança, isto é, a provisão de proteção policial e de um sistema judicial, a qual um setor geralmente é admitido como estando fora do âmbito do livre mercado e como sendo a função adequada para o governo, provavelmente seria realizada por grandes companhias ocidentais de seguro, fornecendo seguro para os bens pessoais. A ação policial, a prevenção e a detenção de criminosos, bem como a cobrança de uma compensação, de fato, faz parte das atividades naturais dessa indústria. Isso ocorreria caso os governos não impedissem as seguradoras de fazê-lo e não atribuíssem essa tarefa para si próprios, com os habituais e conhecidas ineficiências decorrentes de tal monopólio. Da mesma forma, estando nos negócios de arbitragem de conflito entre litigantes de seguradoras concorrentes, as companhias de seguros naturalmente assumiriam a função de sistema judicial. No entanto, mais importante do que a entrada de grandes empresas, tais como as seguradoras no setor de produção de segurança, seria o influxo de um grande número de pequenos empreendedores, em especial da Europa Ocidental, enfrentando uma pesada carga tributária nos estados de bem-estar social do Oeste Europeu, bem como sendo sufocados por inúmeras regulações, requisições de licenciamento, leis de proteção do trabalho, trabalho compulsório, horas de abertura das lojas e assim por diante. Uma desregulada economia de propriedade privada na Europa Oriental seria praticamente uma atração irresistível. O grande influxo de talento empresarial e de capital logo começaria. Primeiro, a fazer com que subissem as taxas dos salários reais e segundo, a estimular a poupança interna. E terceiro, a conduzir a um processo velozmente acelerado de acúmulo de capital. Ao invés de deixarem o leste, as pessoas efetuariam rapidamente uma migração na direção oposta, com um número cada vez maior de europeus ocidentais abandonando o socialismo de bem-estar em prol das ilimitadas oportunidades oferecidas no Oriente. Por fim, confrontados com as crescentes perdas de indivíduos produtivos, o que colocaria ainda mais pressão sobre os seus orçamentos assistencialistas, as elites do poder na Europa Ocidental seriam forçadas a começarem o processo de desestatização do Oeste Europeu. 4. Post-script Sobre a privatização nos estados de bem-estar social. Embora devo estar claro, conforme as considerações anteriores, motivo porque, a partir de um ponto de vista moral e econômico, os estados ocidentais de bem-estar social exigem uma reforma tão profunda quanto os antigos países socialistas da Europa Oriental, é importante observar que o método de privatização deve ser diferente nesses dois casos. A estratégia de privatização sindicalista proposta para os antigos países socialistas, como é sabido, somente se aplica nos casos em que não é mais possível identificar os proprietários privados originais ou os seus herdeiros dos fatores de produção socializados, os quais foram expropriados. Se um proprietário original ou o seu herdeiro pudesse ser identificado, então ele deveria ser novamente reconhecido como proprietário privado de determinado bem. Se, e somente se, não houvesse tal proprietário ou tal herdeiro, poderia ser considerado justo reconhecer os usuários atuais e ou anteriores dos fatores de produção socializados, como os seus proprietários privados, pois eles, e apenas eles, possuem, assim, uma ligação clara e objetiva com esses recursos. De todas as pessoas, só eles efetuaram, de facto, a apropriação original dos fatores de produção em questão. Portanto, somente a sua pretensão a serem donos legítimos desses recursos possui um fundamento real objetivo. Da mesma forma, seria, sem qualquer fundamento real e, portanto, absolutamente indefensável do ponto de vista moral, se a propriedade privada dos fatores de produção públicos das economias mistas do mundo ocidental for concedida aos funcionários do setor público, isto é, aos assim chamados servidores públicos. Conforme a prescrição deste eslogan sindicalistas, as escolas públicas para os professores, as universidades para os docentes, os correios para os empregados dos correios, as terras públicas para os burocratas do Ministério da Administração das Terras, os tribunais de justiça e as delegacias de polícia para os juízes e os policiais, e assim por diante. De fato, fazê-lo representaria nada menos do que um escândalo moral menos especialmente no caso em que a propriedade pública em questão não seja a consequência de uma prévia expropriação do dono anterior dessa propriedade por meio de um poder governamental de domínio eminente. Nesse caso, a propriedade deve ser simplesmente devolvida ao proprietário original ou ao seu herdeiro. Mesmo nessa hipótese, todos os bens públicos ainda são resultado de alguma forma de expropriação, embora a correta identificação das vítimas de tal expropriação seja mais difícil do que no caso, claro, do domínio eminente, isso, sem dúvida, é possível. Em todo caso, é evidente que os funcionários públicos em geral não estão entre as vítimas. Assim, de todas as pessoas, eles são os que têm a pretensão menos fundamentada à propriedade privada legítima desses bens. Edifícios e estruturas de propriedade pública foram todos financiados por impostos e, na medida em que as terras públicas são analisadas, trata-se do resultado de uma política pública, isto é, coercivamente financiada e aplicada, que proíbe a apropriação privada da natureza e dos recursos naturais, bem como o seu desenvolvimento. Portanto, parece que é aos pagadores de impostos, de acordo com o mantente de impostos pagos, que devem ser dados os títulos de propriedade sobre edifícios públicos e estruturas públicas, ao passo que as terras públicas devem ser simplesmente liberadas para a apropriação original privada. Tenha-se em mente que os funcionários públicos não são pagadores de impostos, ainda que eles, em público, frequentemente fantasiem selos. Ao invés disso, as suas receitas líquidas normalmente advêm dos impostos pagos pelos indivíduos que trabalham no setor privado da economia. Os funcionários públicos são consumidores de impostos, assim como os beneficiários do assistencialismo público são consumidores de impostos em vez de pagadores de impostos. Portanto, os servidores públicos, assim como os destinatários do assistencialismo estatal, devem ser excluídos da propriedade privada de edifícios públicos e estruturas públicas. Tanto os funcionários públicos quanto os beneficiários do assistencialismo público são sustentados pelos pagamentos de impostos de outras pessoas e a injustiça seria ainda maior se eles, ao invés daqueles que pagaram os seus salários e as suas benezes e financiaram a construção dos edifícios públicos e das estruturas públicas que ocupam e controlam, fossem agraciados com a propriedade desses edifícios e dessas estruturas. Em relação às terras públicas não desenvolvidas disponíveis para a apropriação original privada, todos os administradores e guardas públicos devem ser excluídos porque essas terras disponíveis para a apropriação original estão atualmente ocupadas por eles, tendo sido anteriormente protegidas pelas suas próprias ações contra potenciais desenvolvedores privados. Esses indivíduos podem ser autorizados a efetuar a apropriação de outras terras públicas que estão atualmente ocupadas por outros agentes governamentais, mas permitir-lhes a apropriação original das terras que ocupam atualmente lhes daria uma vantagem sobre outros potenciais apropriadores originais, o que seria manifestamente injusto à luz do fato de que foram eles sustentados pelos pagadores de impostos que anteriormente mantiveram esses mesmos pagadores de impostos longe destas terras. Fim do capítulo, nos vemos no próximo. Até lá, cogite em fazer uma contribuição para o meu trabalho porque isso vai me manter motivado e produtivo e eu vou ficar feliz. Abraço, tchau.